E o povo herói, o bravo, o returbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou do céu da pátria nesse instante Se o Senhor, essa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes É que eu tenho, oh liberdade Deus, assim, o nosso peito, a própria morte Oh pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, salve, é do coloço E o teu futuro, és velho, é sua grandeza Terra adorada Em nossas milhas do Brasil, oh pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente, beijo esplêndido Ao sol do mar, a luz do céu profundo O cura do Brasil, florão da América Iluminado o sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Seus sonhos lindos, campos têm mais flores Nossos vozes têm mais vida Nossa vida, nossa eu tenho mais amores Oh pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo Olá, barulho, que eu sinto a ver estrelado E diga o verde louro desta fórmula Paz no futuro e glória no passado Mas se ele da justiça clava forte Verás que é um filho que eu não fojo à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre as mil e sul, Brasil Oh pátria amada Dos finos, este sol é mãe Gentil, pátria amada, Brasil